E olha só, essa onda de homicídios que a gente viu acontecer em Maringá nesses últimos dias, afinal, como eu falei, nós tivemos até agora seis homicídios registrados, uma média de um por mês, não são números altos, o ideal seria que não houvesse nenhum. Mas o que surpreende é que desses seis homicídios, três foram registrados nos últimos dias. E a polícia segue nas investigações para prender os autores desse crime, ou desses crimes. Vamos ver? Pode colocar no ar. Em sete dias, Maringá registrou três homicídios. No dia 30 de maio, nas primeiras horas do dia, Cauê Eliseu Costa foi executado a tiros. O crime foi em frente ao prédio onde Cauê morava, na calçada da Avenida São Paulo. Dois homens armados desceram de um carro e atiraram mais de 30 vezes contra a vítima, que morreu na hora. Um dos atiradores estava armado com um fuzil. Um cenário de guerra. Três dias depois, outro homicídio. No dia 2 de junho, Avenida Morangueira. Felipe Zenilton de Souza Rodrigues foi morto em frente a uma tabacaria na Vila Santo Antônio. O jovem de 18 anos foi executado com três tiros. Felipe teria tido um desentendimento com outro rapaz no local, que durante a briga sacou a arma e atirou contra ele. Três dias depois, o terceiro crime de homicídio. Madrugada do dia 5 de junho, próximo a uma igreja na Praça Vicente Cimino. Um homem foi morto com um tiro na nuca. O corpo foi encontrado ao lado da paróquia São Francisco de Assis. Um morador que passava pelo local chamou a polícia. Dos três homicídios, os dois primeiros já foram elucidados através de um trabalho de investigação e inteligência da polícia civil. Um deles, registrado no dia 5 de junho, a delegacia de homicídios já deu início aos trabalhos. Identificou a vítima e o possível motivo do crime. Trata-se de um usuário de entorpecente que já estava causando vários problemas dentro de casa, inclusive teria problemas psiquiátricos. Então, tudo isso está sendo levado em consideração para a gente entender melhor todas as circunstâncias fáticas que acabou culminando no homicídio dele. De acordo com o delegado, uma situação atípica em Maringá. A delegacia de homicídios registra um crime por mês. Desta vez, foram três em sete dias. Um desafio. Mas os policiais estão nas ruas. E em dois crimes conseguiram elucidar em menos de 48 horas. Com muita agilidade. É o que a gente está acostumando a fazer aqui há mais de oito anos já, com toda a nossa equipe. É um trabalho que começa rapidamente no atendimento ao local da ocorrência. Coletando todas as informações necessárias. O que foi assim no caso do crime do fuzil. Foi assim no caso da morangueira. E também a gente espera, assim, elucidar o crime aqui da praça, na praça ali no Jardim Alvorada. Então, a nossa equipe já está levantando todas as informações necessárias desse último caso. Para a gente conseguir também, rapidamente, mostrar o resultado da nossa investigação. Os três crimes não têm qualquer ligação entre eles. Mas, de acordo com o delegado, não restam dúvidas. Todos estão relacionados ao tráfico de drogas. Apesar deles não terem vinculação entre eles, mas o motivo por trás, sem sombra de dúvidas, é relacionado ao tráfico de drogas. Seja no sentido desse último caso por conta do uso, e no caso de ele estar devendo alguma coisa para algum traficante ali da região. Seja por outros dois casos relacionados a termos de organização criminosa. Então, a gente, de fato, aponta que por trás desses crimes sempre está vinculado o tráfico de entorpecente. Por isso que eu sempre falo que as investigações da polícia, elas devem ser compartilhadas. E o resultado é isso. Porque sempre você vai encontrar um motivo por trás. E, na grande maioria, o tráfico de drogas. Então, as investigações, elas precisam ser compartilhadas por delegacias de homicídio, delegacias de compadre as drogas. Porque você sempre vai ligar uma coisa à outra. Sejam as pessoas envolvidas em crimes, sejam as pessoas envolvidas no tráfico. Mas um detalhe é importante. Se o tráfico de drogas causa tantas mortes, traz tantos problemas à sociedade, por que não se faz valer a lei, né, antidrogas, onde os responsáveis por tráfico de drogas ficam punidos, presos? O que a gente vê é que isso não acontece. Grandes traficantes, pessoas presas com grandes quantidades de drogas, ganham uma liberdade em uma facilidade tão grande. Porque sempre há uma brecha na prisão por drogas, sabia? O advogado, o bom advogado, ele engole a lei e faz com que os clientes que conseguem pagar os preços que eles exigem, eles ficam em liberdade. Você pode ver, tem traficante que teve o helicóptero recuperado. O cara é envolvido na morte de desafetos daquela facção criminosa paulista e o helicóptero dele tinha sido apreendido. O cara é responsável por todo o tráfico de drogas na Baixada Santista, de botar drogas em navios, mandar cocaína para a Europa, foi preso, ganhou a liberdade pelo STF e ainda teve o direito de ter a aeronave dele devolvida. Esse é o país que brinca com as nossas leis, né, cara? Eu não digo, mas nem lei fraca, eu acho que é banal falar das nossas leis. Tem hora que dá uma revolta. Quando você vê isso, eu tenho medo, né? Porque às vezes a gente, a gente que é cidadão do bem, sofre com as nossas leis, né? Porque você tem medo delas. Agora, o país, sabe, é muita extorsão, é muita gente ganhando dinheiro no tráfico de drogas, é muita gente por trás que não tem interesse em leis rígidas em um país sério coibindo o tráfico de drogas, como nos Estados Unidos, onde as fronteiras são bem fiscalizadas, onde o DEA, que é o Departamento de Combate às Drogas, faz um trabalho espetacular no território americano e fora dele. As polícias que trabalham no combate às drogas deveriam ter viaturas com condições dos policiais trabalharem com dignidade, equipamento, salário, sabe? Sejam policiais civis ou militares, mas não há um respeito com as nossas polícias. Como é que você vai exigir que as nossas autoridades tenham respeito às nossas leis? Se nem a polícia você tem o respeito por ela. Deixa eu ver no molhado, a gente fala, fala, tem hora que dá uma revolta pensar nisso, né?